Agora tá chegando a evidência multimarcas que também tá aqui ó, no Hiper Saldão. Vai financiar? Peraí, já conta com o BV, taxa a partir de 0,57 e primeira só pro ano que vem. Na tela, a primeira oferta, a gente caprichou nessa aqui ó, pedimos aí desconto pro Hiper Saldão. E vamos de Onix Joy 2018, completinho 1.0, flex, 55 mil quilômetros, único dono, manual, chave reserva, show carro, 37,900. Olha o Sandero Expression 2016, esse é um flex 1.0 completo, 29 mil reais. EcoSport, uma Freestyle 1.6, flex, 2011, completinha. Sai por quanto? 33,900, preço de Hiper Saldão. Agora mais uma, a Strada Hardworks 1.4, flex, 2018, por apenas 38,965 mil quilômetros originais. Mais um HB20 Comfort Plus, 1.6, flex, automático, completinho, com controle de som no volante, por 42,900. Manda agora mesmo o WhatsApp pra Evidência Multimarcas.